Quando você sonha assim Queria que não fosse razão Preciso enganar que seja ruim Prefiro que não vá pra mim Queria que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, o povo tem saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chamar dizer É o Deus Mas quando você chega perto Meus olhos sem palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir a verdade com o que você diz que faz Homem, não é do sério Vai embora E não volte mais Eu preciso dizer Que preciso Sentir a verdade com o que você diz que faz Homem, não é do sério Que vai embora E não volte mais Eu preciso Como mais apaixonado pra vocês Mais uma vez Eu preciso Eu quero que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso O povo tem saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chamar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos sem palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Que isso é de verdade com o que você diz que faz Homem, não é do sério Oh, vai embora E não volte mais Oh Eu preciso E desejo Vou sentir a verdade com o que você diz que faz Homem, não é do sério Obrigado.